Música Depois da bossa nova e do bichê topical Muito mais do que novela, futebol e carnaval É a periferia multicultural Encontrando a reubedia do Brasil marginal Polícia, milícia, medo e coesão Latifúndio da terra e da comunicação É o índio de iPhone, é o inimigo de Belém Manovinha de barriga pra ganhar outro eleito Tem racismo, tem um abismo, vem Então cê vem do artesanal e o camelô que vem do trem Esgotação aberta, o telha de avião Tem padre, pastor, tem pajé e pai de santo A floresta sente o pé, o agrobismo, o escapismo No poder do anel, na cabeça do juiz Mas o instinto criativo de ilhação é opressão O que tá a desassim, qualquer chute é voador Salve praça, praça São muitos os bracinhos, perceba no sotaque Mas todos que estão juntos com a seleção no ataque Coxinha, Petralha, Gregório e Constantino Sem água na foneira tem o mesmo destino De carona nos caminhões do progresso inevitável Haja eucalipto e copio e descartável Se o Neymar é pica, se a Gisele é zica Deputado mais votado, dá nem se é o tiririque Onde tudo se discute, menos a democracia Se quer que a linha amputada, o Sanamar vai divertido A cultura cria, o mercado se aprofita Mesmo e amarindo mais a justiça O que não tem é derrotido, o que abale a autoestima Do mulato, o bastardo, o anti-herói, o maconai Bota água no feijão e afina o tambor De cabeça que nos tenta o orgulho, Tupiniquim Bota água no feijão e afina o que abale a autoestima Rasa Bota água no feijão e afina o que abale a autoestima Bota água no feijão e afina o que abale a autoestima Muitas graças no Brasil Bota água no feijão e afina o que abale a autoestima Uou Muitas graças no Brasil